Bovizum E mais divertido Sensacional É multicolorido e animado É cheio de amigos Engraçados É um mundo que todo mundo Gostaria de ter E esse mundo da criança É mesmo incrível Só pra dizer Aqui tudo acontece Todo sonho é bem possível Vem conhecer Tem muita brincadeira e gargalhada É festa verdadeira e liberada Nesse mundo que todo mundo Gostaria de ser Criança faz um mundo mais feliz Muito mais Criança faz um faz de conta Que é bom demais Criança canta e dança E faz a vida maior Criança é esperança De um mundo melhor Criança faz um mundo mais feliz Muito mais Criança faz um faz de conta Que é bom demais Criança canta e dança E faz a vida maior Criança é esperança De um mundo melhor E esse mundo da criança É mesmo incrível Só pra dizer Só pra dizer Aqui tudo acontece Todo sonho é bem possível Vem conhecer Tem muita brincadeira e gargalhada É festa verdadeira e liberada Nesse mundo que todo mundo Gostaria de ser Criança faz um faz de conta Criança faz um faz de conta Muito mais Criança faz um faz de conta Que é bom demais Criança canta e dança E faz a vida maior Criança é esperança De um mundo melhor Criança faz um mundo mais feliz Muito mais Muito mais Criança faz um faz de conta Que é bom demais Criança canta e dança E faz a vida maior Criança é esperança De um mundo melhor Grandes, pequeninos Bob e Zoom Criança é esperança 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 Criança é esperança